Vai dividir em 10 vezes? Não ouve a linda não A vista De noite de Natal Véspera de Natal E hoje gente Vim compartilhar com vocês Mais um confrinho Juntando dinheiro Gente, Feliz Natal pra cada um de vocês Muitas bênçãos E muita saúde A cada um de vocês, tá gente? Gente, passei dia Sem gastar nada com besteira Gente, pra usar no Natal Gente, quem popa tem E quem guarda também tem, né gente? Bora lá Descobrir Quanto tem aqui Desse copinho, gente É o canal que mais popa Véspera de Natal E com muito medo Eita Vamos descobrir Quanto tem Aqui dentro Se eu fosse vocês Já popava Hoje Pop vocês também Gente Economize Olha só Gente Olha só Gente Será que tem dinheiro Gente Será que tem dinheiro Aqui dentro? Eita Vamos descobrir Agora Olha Gente Eita Eu fiquei rico Agora na véspera de Natal Eita Gente Quem popa tem E quem guarda também tem Né gente? E quem rico na véspera de Natal Olha só Quanto dinheiro Gente Em pouco dia Gente Eita Véspera de Natal Com muito dinheiro Se eu fosse vocês Popava Gente De dois reais Cinco Vinte Trinta Cinquenta E cem reais Tá gente? Vamos lá Quanto tinha dentro do meu coprinho Dois Dois Três Quatro Cinco Gente São dez reais Um Dois Três Quatro Cinco Vinte reais Temos 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 Trinta Trinta Temos Trinta reais Se eu errar Me corrija Um Dois Três Dois Três Quatro Cinco Quarenta Um Dois Três Quatro Cinco Cinquenta Quem popa tem E quem guarda também Tem Um Dois Três Quatro Cinco Sessenta reais Gente Já temos Sessenta reais Sessenta reais Gente Todo dia Guarda dinheiro Gente E agora a gente Vamos A de Cinco A de Cinco Reais Gente Olha só Dez Vinte Trinta Quarenta E Cinquenta Olha gente Novinha Essa aqui Novinha Gente A de Cinco Gente São cinquenta reais De cinco Mais cinquenta reais De cinco Aí gente Mais E duas De Vinte Quarenta E agora A de Dez A de Dez Gente A de Dez Dez Vinte Trinta Quarenta E quarenta reais Quarenta reais De dez Aí gente Véspera de natal Cheio da grana Mais Quarenta reais E agora a gente A de Cinquenta Cinquentinha Gente Olha só Cinquenta Pop 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 E vocês Também Cem Cento e cinquenta Duzentos reais Duzentos reais Aí gente De cinquenta reais É o canal Que mais Pop Dinheiro Mais Duzentos reais Feliz natal Meus amores Que Deus abençoe Cada um de vocês Muitas Benças Né E que vocês Possam aí Popar Dinheiro Economizar E pensar No dia da manhã Sem gastar Nada Com besteira Né gente E agora Gente Ar Ar De cem Ar De cem Reais Gente Quem popa Tem E quem guarda Talvez Tem Né mamãe Mamãe ama Mamãe ama Bora lá Gente Cem Cem reais Tá gente Duzentos Trezentos Trezentos Quatrocentos E quinhentos reais Quem popa Tem E quem guarda Também tem Mais quinhentos reais Olha só Gente Gente Final de mês Final de quarto Dezembro Aí Oitocentos E noventa reais Aí Economizar Gente E já Já Vou lá no mercado Vamos fechar Vai fechar Sete horas Falta quinze mil Pra fechar o mercado E eu vou lá Gente Agora Trocar esse dinheiro Quero comprar umas coisinhas Tá gente Beijinho